Estou usando o GarageBand, vou colocar aqui uma bateria. Aí a primeira coisa que eu tenho que identificar em uma bateria eletrônica, deixa eu só colocar aqui para eu poder ver, é o que? Opa, perdão. O bumbo, chimbal e caixa. Chimbal aberto, trato de ataque e condução. E os tons. E aí a ideia de ritmo é o que? É sempre a prática mesmo, né? Então rock, como é que eu posso tocar rock? Ou então, por exemplo, Back in Black, né? Tá, 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 tá. 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 É. 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 Tá, tá. 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 Eu aprendi a tocar bateria. Eu aprendi a tocar bateria. E eu aprendi a tocar sem bateria. Um amigo meu, quando eu estudei lá em 1994, lá em minha menina, o Albert, ele me ensinou a tocar bateria imaginária, né? Ele falou, ó, aqui faz o chimbal, aqui faz a caixa e com a perna direita tu fazes o bumbo. Então é... Imagina o som, né? E foi assim que eu comecei, né? Engraçado que ele não era baterista, assim, né? Porque ele não tinha bateria também, mas ele aprendeu e o que ele me ensinou eu peguei. Aí eu lembro que a igreja que eu participava tinha acabado de adquirir uma bateria eletrônica. Bem tosquinha mesmo, assim, bem simplesinha. Mas foi ali que eu peguei aquilo que era bumbo, caixa, chimbal. Pronto. Aí eu fazia. Então, por exemplo, sei lá, eu tocava... Deixa eu lembrar uma música aqui. E fazia o básico, bumbo, chimbal, aro ou caixa, né? No caso, com a baqueta é mais fácil de fazer virada aqui. Pra mim eu tenho uma certa dificuldade de fazer virada. Mas assim, por exemplo, sei lá... Seja um grandezinho... Sei lá... É... Por exemplo... E por aí vai, né? Então assim, tô mostrando alguns estilos musicais que eu aprendi naquela época, né? Enfim... É... Eu tenho que aprender ritmos brasileiros, rock, funk... A abertura do Fresh Prince of Bel-Air, né? Do Will Smith, lá... É... Tá sacando? Então... Assim, o ritmo tá na minha cabeça, porque eu aprendi a tocar bateria também, né? Então... Faça esse exercício, né? Quem tiver um teclado... 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 Um teclado controlador, né? É o exercício, realmente, de trabalhar uma mão chimbal, bumbo, caixa... Ritmo básico, ó... 1, 2, 3... 4 1, 2, 3... 1, 2, 3... restriction coachee... Depois faz... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Quart! E depois faz colcheia... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 3... 1, 2, 3, 4... 3... É a mesma coisa que um bumbo... 1, 2, 3... 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tô lembrando a época que eu dava aula de bateria pra iniciante. É a mesma coisa com as viradas. Não sou tecladista, tá? Isso aqui eu faço pra... enfim. Porque eu sou meio cara de pau também, então eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Quando não tem nada, eu mesmo que gravo essa bateria aqui, né? Eu mesmo já fiz uma... dei uma ajuda pra esse meu aluno, né? Que é o Leoni, que ele agora adquiriu o teclado controlador dele, né? E eu gravei uma bateria pra ele, um baixo e um teclado, né? Bem suave, bem tranquilo, na verdade, né? Só pra ter uma base pra ele poder compor a música dele pra... Na verdade já tava composta a música, né? E eu só ajudei a criar uma base pra ele gravar violão, gravar guitarra, né? Gravar voz, enfim. E usei o teclado controlador, né? Pra gravar a bateria e os tecladinhos também. Então, por exemplo, é legal de aprender os acordes aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, fui aprendendo a usar as bagacinhas, né? Então, fui aprendendo a música, né? E aí, ó, ó, ó... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL